Dito não, é um sonho de todos os prefeitos da região oeste, ou da Bahia, das 417 cidades que existem, de pavimentar e de asfaltar todas as ruas necessárias do município. Só que a gente entende que nós dependemos do governo do estado, dependemos de emenda federal, e um deputado federal, ele não se organiza somente em uma cidade, ele se organiza em outras também. A gente entende que um município igual o nosso, que recebe receita de apenas três ou quatro fazendas, a gente não tem recursos suficientes para poder asfaltar como nós gostaríamos. Acredito que, com toda a certeza do mundo, o senhor deve ter estudado sobre a questão financeira do nosso município, para que possa falar com clareza o que pode ser feito ou não em Serra do Ramalho. Querer nem sempre é poder. Serra do Ramalho, além de ter pegado uma dívida de quase 44 milhões de reais que estamos pagando, com dinheiro realmente da população, ela não dispõe de receita extra. Infelizmente, Serra do Ramalho é um município muito bom, graças ao bom Deus, mas a receita de CMS é precária para cuidar de 48 povoados e trazer uma saúde de mão cheia, como nós vemos trazendo. Só para que o senhor tenha uma noção, acredito, com toda a certeza, o senhor deva ter, Serra do Ramalho, para administrar a área da saúde, entre 700 mil. Nós tiramos um aporte do FPM, para que possamos complementar e cuidar a saúde do nosso povo, de praticamente 750 mil. Então, assim, Serra do Ramalho não é esse mar de rosa de dizer que vou pegar e vou fazer. E o governo do estado, com toda a certeza do mundo, possa estar apoiando. Mas tem outras 416 cidades também, para que ele possa cuidar. Não vai ter só Serra do Ramalho, não. Visto que nós lutamos junto por esse eixo. Ímpar. Tempo esgotado.